O Polo de Manaus produziu mais de 100 mil motocicletas em janeiro e isso representa um crescimento de quase 20%. Os números devem ultrapassar 1 milhão neste ano. Confira. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram cerca de 100 mil unidades em janeiro de 2020. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo, esse volume corresponde a uma alta de um pouco mais de 19%. Para a Abraciclo, esse resultado reforça a expectativa de crescimento de 6,1% para este ano. A procura por alternativas que garantam a maior eficiência na mobilidade urbana tem impulsionado o setor de duas rodas, já que muitas pessoas estão trocando seu veículo pela motocicleta. A expectativa para este ano é que sejam fabricadas 1.175.000 motocicletas conforme projeções divulgadas pela entidade. Para 2020, a Abraciclo projeta crescimento de 5,7% no atacado, totalizando pouco mais de 1.100.000 unidades. No ano passado, as vendas no atacado somaram um pouco mais de 1.000.000 unidades. A categoria mais comercializada segue sendo a Street, com cerca de 53% de participação. Em janeiro, foram comercializadas pouco mais de 48.000 unidades, representando um aumento de cerca de 9%. Quanto às exportações, o embarque de motocicletas para mercados externos continua em queda. Em janeiro, foram exportadas pouco mais de 1.700 motocicletas, volume cerca de 63% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado. De acordo com dados, o principal destino foi a Argentina, com 1.890 unidades. Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos, seguido pelo México.